Olá amigos inscritos no nosso canal TV Chico Cobra d'Água, agora ao vivo o show de Francis Má dos Teclados e Damião Gomes como vocês viram a história deles no vídeo passado, eles tem esse problema né, a deficiência visual mas através da música, do teclado, da voz, eles mostram um verdadeiro show para todo o Brasil e o mundo através do canal TV Chico Cobra d'Água, Francis Má, tudo bem? Maravilha, maravilha Chico, Damião Gomes no grau, vamos nós, tá pronto? Vamos começar com o que, Francis Má? Chico, nós vamos fazer uma música aqui, que é de uma compositora top de linha, Damião vai comprovar isso é da minha madrinha Helena, inclusive Chico, ela é deficiente visual também, viu? Vale a pena você ir lá Música inédita É inédita, da minha querida Helena Fernandes, top de linha, viu? Ela é safoneira Chico É safoneira Vale a pena você marcar uma data e ir lá fazer uma reportagem com ela também Com certeza, vamos fazer sim A música é dela e você vai gostar, é top de linha Damião, o nome da música? Eu acho que se eu estiver enganado, preciso saber Então eu preciso saber dessa música Toma pra gente, ao vivo E vamos lá Francis Má dos Teclados Passando ao vivo na TV Chico Cobra d'Água Vamos cantar, vamos cantar Abraço especial pra galera de todo o meu Brasil Valorinho, que curte Esta transmissão da TV Chico Cobra d'Água Cama Oi, Vinaldi, é que tu se esconde Eu chamo tanto e você não me responde Toma pra essa torce, mas quem não me vê Qual é o motivo que eu preciso saber Toma pra essa torce, mas quem não me vê Qual é o motivo que eu preciso saber Chama! Toma pra essa torce, mas quem não me vê Já me disseram que você não me amava Eu confiando em você e acreditava Eu não pensava que você me enganava E outro alguém no seu lugar ocupava Eu não pensava que você me enganava E outro alguém no meu lugar ocupava Vamos balançar Sucesso exclusivo Composição, mas não apertando Francis, mas não secado Torca o palco Chama! Ô, Vinaldi, é que tu se esconde Eu chamo tanto e você não me responde Toma pra essa torce, mas quem não me vê Qual é o motivo que eu preciso saber Toma pra essa torce, mas quem não me vê Qual é o motivo que eu preciso saber Francis, balanças e lábios Desgraça especial pra toda moçada Da TV Chico, bola da água Ao vivo, ao vivo Já me disseram que você não me amava Eu confiando em você e acreditava Eu não pensava que você me enganava E outro alguém no seu lugar ocupava Eu não pensava que você me enganava E outro alguém no meu lugar ocupava Vamos balançar O primeiro forró pra você Francis, balanças e lábios Ô, saudades do forró, meu Chico Eu também Ô, forrózão A música é boa, a música é boa Que maravilha, ao vivo Francis, balanças e lábios Francis, balanças e lábios Aqui no nosso canal TV Chico Cobranal apresentando O trabalho musical deles Francis, balanças e lábios Francis, balanças e lábios Qual é a próxima, Damião? A próxima é Vida de Vaquejada Composição do Francis Mar dos Teclados É sua, Francis Mar? Opa! A próxima música é essa da Vida de Vaquejada Ó, Chico, pra você ver uma coisa Ela é composição minha Junto com a minha princesa de net, viu? Coisa boa É o amor que gera música É, com certeza E é a música que gera amor Ô, maravilha, maravilha Filosofia pura, viu? Tá com o pau, Francis Mar? Chama! Vamos balançar Francis Mar dos Teclados Tocando pra você Abra, porteiro, manda, boi TV Chico Cobranal Com todo sucesso Para o Brasil Ao vivo, ao vivo, ao vivo A minha vida é me ver na Vaquejada Nessa pecado eu sempre sou campeão Eu vivo assim de janeiro a janeiro O ano inteiro do meu cavalo a vazão Sempre que eu saio carrego a minha morena Essa menina mora no meu coração Anda comigo na garupa do cavalo Nas raquejadas das quebradas do sertão Anda comigo na garupa do cavalo Nas raquejadas das quebradas do sertão Eu vivo em cima dela Não saio em cima dela Eu sou parada, a dor é minha, ela é minha paixão Puxa meu baixejo Francis Mar dos Teclados Só no balançado do vovó Alô galera do Brasil Conhecendo nosso trabalho Através da TV Chico Cobranal Vamos balançar É sucesso na TV Chico Abra da Água A minha vida é viver na vaquejada Nessa ferrada eu sempre sou caminhão Eu vivo assim de janeiro a janeiro O ano inteiro no meu cavalo alazão Sempre que eu saio carrego a minha morena Essa bebê namora no meu coração Anda comigo na caruca do cavalo Na vaquejada das quebradas do sertão Anda comigo na caruca do cavalo Na vaquejada das quebradas do sertão Eu vivo em cima dela, não saio de cima dela Eu sou caralho por ela e ela é minha paixão É minha vida em cima dela, eu sou pouquinho por ela Eu tô falando dela, sempre do meu cavalo alazão Eu vivo em cima dela, não saio de cima dela Eu sou caralho por ela e ela é minha paixão Vem na vida em cima dela, a vida toda em cima dela Eu tô falando dela, sempre do meu cavalo alazão Puxa, sanfoneiro Sai no balançado do forró Um forró desse até lá em seu dia Puxa, maquireiro Francis Valoce Quadros para todo o meu Brasil É bom, é bom Segura o balão